Olá, seja bem-vindo na escola de discípulos. Nós estamos estudando Mateus capítulo 17, vamos estar falando sobre a fé. No versículos 19 e 20, que diz assim, mais tarde os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular, perguntando-lhe, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhe disse, por causa da vossa pequena fé, pois em verdade vos digo que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá e ele passará e nada vos será impossível. Fé. Por que que nós, os discípulos falando, por que que nós não conseguimos expulsar esse demônio, ou esses demônios, essa caça de demônio? Por que nós não conseguimos? Qual foi o objetivo que faltou em nós? Aí Jesus completa o que estava faltando para os discípulos. Estava faltando eles terem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, porque a fé dele, segundo aqui, era bem pequena, de repente menor do que um grão de mostarda. Mas não quero fazer comparações de tamanho de fé. Eu não quero dizer se é fé grande, fé pequena, se é fé enorme, gigante, etc. A finalidade aqui, hoje, é a gente entender um pouco mais, que eu já falei no outro vídeo, o que que é fé. Porque a fé, como eu disse no outro vídeo, tem nome e sobrenome. A fé é em alguém, a fé é em Jesus Cristo. Eu quero acompanhar com vocês algumas observações aqui. Quando se diz para ter fé. Nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 3 a seguir, que diz assim, pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então, o universo foi criado por quem? Por Deus. E qual a forma? Pela palavra de Deus. De modo que o visível não foi feito do que se vê. Então, não existia nada, Deus disse e aconteceu. Mas com isso eu posso comparar a mim com Deus? Eu posso dizer também e as coisas irão aparecer? Claro que não. Claro que não, porque eu não sou Deus. Não tenho nenhuma pretensão de ser Deus. Porque você já conhece bem a história. Quem quis ser Deus? Se deu mal. Eu costumo dizer o seguinte. Lúcifer, Satanás, o Lúcifer, o anjo de luz, ele tinha tudo do bom e do melhor lá no céu. O céu não foi suficiente para ele. Ele tinha tudo do bom e do melhor junto com Deus. Ele não achou bom. Ele queria algo mais. E o que ele queria é ser Deus. Então, o importante aqui não é o lugar onde nós estamos para ter fé. É o que nós desejamos. É em quem nós cremos. É o que nós pensamos. O que falamos. O que falamos e o que nós agimos. É naquilo que nós estamos botando a nossa confiança. A confiança é em mim para me tornar um Deus? Eu vou me dar bem. O céu vai virar um inferno para mim. Ou melhor, eu vou sair do céu. Porque isso que aconteceu é com o Lúcifer. Ele quis ser igual a Deus, ser Deus, para dizer, porque ele falando que ele sendo um Deus, ele não precisa de Deus. Ele é independente. Ele continuando a ser Deus, ou ele querer ser Deus, ele está dizendo para Deus, eu não preciso mais de você. Eu não preciso de Deus. Porque se eu sou Deus, para que eu vou ter outro? Então eu não preciso. Então eu consigo andar com as minhas pernas. E se deu mal. Agora perceba o seguinte. Onde que Lúcia fez estava? Estava com Deus. Tudo do bom e do melhor. Tinha alguma doença? Tinha algum monte? Tinha algum obstáculo? Algum problema? Não tinha nenhum. Mas por ele querer, ambicionar, ser Deus, aí ele, como diz aí, se lascou. Então o que eu quero dizer em termos de ter fé? Quando você acha que a tua palavra tem poder. Quando você acha que aquilo que você vai dizer vai acontecer. Você está querendo dizer que você é um pequeno Deus. Então você tem que tomar cuidado, porque na verdade a minha fé não está no que eu digo, no que eu falo, do que eu entendo, do que eu compreendo, do que eu creio. Está na pessoa de Jesus. Está em quem eu creio. Qual é o meu alvo da minha crença? Nesse Deus. Olha o que Deus diz assim. Pois, pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então o que é importante aqui? É o universo que foi criado? Claro que não. O que é importante aqui não é o universo que foi criado. O importante aqui é Deus que o criou, o universo. E aí é justamente isso que aconteceu. E como que aconteceu? Aconteceu, Deus do nada quis, falou, haja e aconteceu. E apareceu. Então tem pessoas que querem também pegar essa palavra, aquilo que você está dizendo, que a sua palavra tem poder, que você falando vai acontecer, é que você é aquilo que diz. Não é não. Você é aquilo que você acredita. Você acredita em quê? Você acredita que Deus é tudo em sua vida? Então você não tem nenhum obstáculo. Pode não ter nada. Mas essa crença em Deus, que é maior do que o universo, ele é tudo para você. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não enxergue nada. Então não é o que eu estou dizendo, não é o que eu estou falando que funciona. Porque a minha palavra, ela não passa de ser uma palavra vazia. A minha palavra não deixa de ser minha palavra. Eu estou voltando a falar sobre fé aqui, porque tem tantas pessoas que têm tanta dificuldade. Quando alguém fala alguma coisa, olha, eu estou te amaldiçoando. Querido? Teve uma vez uma pessoa, um macumbeiro, falou, olha, eu vou fazer um feitiço contra você. Vou dar três dias de vida para você. Isso deve ter mais ou menos uns 25 anos atrás. Já pensou se a palavra dele tivesse poder? Já pensou se todas as pragas, todas as coisas que eu falei errado, que eu pronunciei errado, de maldição, de coisas feias, acontecesse? Já parou para pensar que quando uma pessoa te fizesse muita raiva, você olhar para essa pessoa e falar, cai morto. E a pessoa caísse morta? Porque a sua palavra tem poder. Não é isso que Deus está dizendo aqui. Não é que a sua palavra tem poder. Tua palavra não tem nada, não tem poder nenhum. Agora, em quem você está crendo, não é na palavra, porque se você crê na tua palavra, ela é pequenez, ela é vazia, mas naquela pessoa que você acredita, que é o próprio Deus, isso, ele, aí você tem poder. Aí, nada é impossível para você. Por que nada é impossível para você? Porque você tem um Deus que do nada fez tudo. Então, aqui está dizendo, presta atenção que a centralidade sempre é Cristo, Deus ou Espírito Santo, não o homem. Não é o homem. Como eu estava dizendo aqui a outra hora, como eu disse aqui, nós não somos antropolatria. Não é antropolatria. Não é idolatrar o homem. O homem não tem importância. Não é o que o homem diz. É o que Deus diz. É o que Deus é. É o que Deus é, de fato. O que é Deus? Se você tem compreensão de quem é Deus, por isso que Jesus disse lá, em Mateus capítulo 16, o que diz o povo o que eu sou? O que diz vocês o que eu sou? E vocês, o que pensa o que eu sou? O que diz vocês o que eu sou? Jesus falando para os Jesus. Então, é aquilo que você crê, aquilo que você entende de Cristo. E olha aqui, ainda, sobre o que é fé. Olha aqui, diz assim, Pela fé, versículo 4 de Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior a Caim. Olha que interessante. Pela fé, Abel ofereceu a Deus a sua oferta. Então, o que isso quer dizer? Por que a oferta de Abel foi aceita? É porque ele ofereceu a pessoa certa. Ele estava acreditando que ele estava dando aquilo. É realmente para Deus. E ele estava fazendo para Deus. Então, em quem eu estou tendo fé, é que funciona. O negócio aqui, Caim, de repente, ele estava fazendo para ele. Fazendo por ele. Fazendo de forma dele. Não da forma que Deus quisera. Não da forma que Deus queria. Então, olha aqui. Pela fé, Abel ofereceu sacrifício superior a Caim. Por quê? Por que ele fez isso? Foi aprovado, né? Pela fé ofereceu a Deus. Então, o principal aqui também não é a oferta que é oferecida. Porque os dois ofereceram ofertas. Então, se Abel ofereceu e Caim também ofereceu, não são as ofertas que são importantes. Mas a quem essa oferta foi direcionada? Então, a minha fé está sendo direcionada a quem? Olha agora outro aqui, do versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte. E não foi achado, pois Deus o arrebatara. Então, olha aqui. Enoque foi arrebatado porque ele quis? Enoque foi arrebatado porque ele disse, eu vou ter um poder e eu vou ser arrebatado? Não, ele foi arrebatado porque Deus quis. Porque Deus fez isso. Olha o que diz aqui, arrebatado. Visto que antes foi arrebatado, né? Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte. E não foi achado, pois Deus o arrebatara. Quer dizer, ele estava crendo, ele cria em Deus e Deus que fez isso. Então, a nossa fé tem um nome sobre o nome. É Deus. E que nós chamamos hoje aqui de Jesus Cristo. O Filho de Deus, vivo, o Cristo. Olha outra coisa que o verso 6 do capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário, quem se aproxima de Deus, creia que ele existe e recompensará os que o buscam. Então, eu creio o quê? É a minha crença que é importante? Não. É em quem eu estou acreditando que é importante. É Deus. É o nome. É o nome sobre o nome que eu tenho dito para você. Eu estou voltando nisso aqui para falar de fé, porque fé é o quê? Fé é eu não ter problemas? Fé é eu não ter dificuldade? Não. Pelo contrário. Fé é quando eu estou cheio de problemas? É quando eu tenho uma montanha à minha frente? E que é um grande prejuízo e que é um grande prejuízo e que me traz grandes transtornos? E eu ainda tenho paz, mesmo os problemas sérios. Porque eu não estou focado nos problemas. Eu não estou focado no monte. Eu não estou focado na montanha. Eu não estou focado no problema em si. A minha crença não está baseada no que eu sinto, no que eu penso, no que eu entendo. Está baseada num Deus que é verdadeiro, um Cristo, o Filho de Deus, um ungido. Então, é importante que você compreenda bem isso aí sobre a fé, para que ninguém possa te enganar. Porque tem gente que está dizendo assim, não pode deixar que eu tenho fé para você. Não funciona, querido, porque a fé é individual. É você crer ou não crer em Deus. Ninguém vai crer para você. Ninguém pode dizer assim, eu posso ficar tranquilo que eu estou crendo para você que vai acontecer e Deus vai te dar. Porque pela minha fé, Deus vai fazer isso. Não, não é assim. Porque a fé em Deus, nessa pessoa que é Deus, é coisa individual. É coisa individual. Aí você pode me perguntar, mas pastor Márcio Fernandes. Então, por que que fulano ora e a pessoa recebe a cura? Aí eu falo para você, fulano de tal, que eu não sei o seu nome que está me ouvindo. Quantas pessoas já oraram por você e até mesmo esta pessoa já orou por você várias vezes e você não foi curado? Se esta pessoa fosse o centro, o mais importante, o ungidão, o abençoadão, a pessoa que realmente fosse o foco que você tinha que crer, acreditar, todos os seus problemas, estaria resolvido. Só ia até ele. Só que não é as pessoas, ou não é a pessoa, não é o irmão, não é a irmã. A fé não é em alguém, não é num objeto, não é num ser mortal. Não é num ser que fora criado. A fé não é em algo criado, mas no Criador. Então, quando alguém chegar, olha, eu estou dizendo para você que pela minha fé, Deus vai resolver esse problema em três dias. Em tantos dias isso vai acontecer porque eu sou homem de Deus. Você pode sair fora. Porque essa pessoa, na verdade, está querendo te enganar. Porque fé, como diz aqui nos discípulos, porque os discípulos não expulsaram, é porque é fé individual. Se eu tivesse um ali, tinha nove aqui para expulsar o demônio desse filho, desse pai aqui que estava desesperado. Dessa pessoa que estava endemoniada. Tinha nove discípulos. Nenhum deles estava tendo fé suficiente na crença, no sentido de acreditar em Cristo, no sentido de obedecer a Cristo, de seguir a Cristo. Não de compreender que Cristo é o Cristo, o Deus vivo, ou Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas em crer que Ele pode fazer, que Ele é que faz. Aqui não teve nenhum dos discípulos que puderam fazer isso. Se tivesse levantado ali um, entre os nove, né? E falaram, não, gente, olha, nós aqui estamos equivocados, nós estamos expulsando esse demônio no nosso nome. Nós estamos expulsando esse demônio porque nós estamos usando a nossa fé, né? Que é pequenez, nós estamos usando a nossa razão, nós estamos usando aqui a antropolatria, né? Nós estamos nos auto-idolatrando, idolatrando a humanidade, o homem, o homem em si, o ser humano. E, na verdade, não é isso. O que nós estamos fazendo aqui é querer dizer pra vocês que nós que somos a resolução dos seus problemas. Nós que somos a pessoa-chave para resolver os seus problemas. Nós estamos fazendo vocês focar em nós. Nós estamos fazendo vocês a entender que é que nós, prosseguidor de Jesus Cristo, é que temos a solução dos seus problemas. E não é verdade. Então, por isso que você não é uma igreja, não é um pastor que você segue, não é uma igreja que é mais abençoada. Ah, porque a minha igreja aqui há poder, a minha igreja aqui é a melhor, a minha igreja aqui é quem tem poder aqui. Não é isso. Então, quando a pessoa está fazendo isso, na verdade, ele está vivendo a antropolatria, colocando a idolatria no homem. Quer dizer, é o pastor que está ali que ele está acreditando que ele realmente, de fato, é abençoado. Então, ele está trocando a sua fé no homem. E aí, é enganado. Aí, ele passa a ser enganado. Aí, o diabo aproveita a oportunidade, esconde, às vezes, até mesmo o problema, pra pessoa depois falar assim, olha, o problema foi resolvido. Porque o diabo esconde o problema, pra você passar a acreditar que aquilo é de fato, pra você conviver e viver na antropolatria constante na sua vida, acreditar que é o homem que está resolvendo o seu problema, e você se perder de parar de andar com Jesus, de parar de entrar nessa escola de Jesus Cristo. Então, não são os homens, não são as igrejas, as denominações. A Deus chamou o nosso ministério pra fazer isso, porque nós temos fé que os milagres vão acontecer assim, 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 assim. Porque aqui, nós fazemos por onde acontecer? Está fora. Está fora da Bíblia. Está fora da palavra de Deus. Porque a fé é em alguém, é em Cristo, não é intitulado para um ser humano ou alguma coisa. A fé é em Deus. Você tem fé em Deus? O que Deus está dizendo é que você pode, tem capacidade individualmente de chegar a Deus. O que fez esse pai? Foi a Jesus. E o que Jesus fez? O Senhor mandou chamar o menino e expulsou o demônio. Os discípulos aproximaram de Jesus também. Perguntaram a Jesus, por que nós não conseguimos? Jesus ensinou a eles. Por quê? Porque eles estavam perdendo o foco, a visão, a fé. A fé deles estava distorcida. Então, tem pessoas que vão chegar perto de você e vão dizer para você o seguinte, olha, eu estou profetizando, eu estou determinando que isso vai acontecer na sua vida. Eu, como profeta de Deus, eu estou dizendo que isso vai acontecer. Você está perdendo a fé. Por que a sua fé está pequena? Porque você está acreditando que na palavra humana é que pode resolver o seu problema. Você está acreditando que esta pessoa que está profetizando para você, está falando para você, essa pessoa é de Deus e que ele, por ser de Deus, é melhor do que você. E por ele ser melhor do que você, porque ele é de Deus, você está dizendo assim, eu não posso chegar diante de Deus. Então, você, automaticamente, está pecando. E também quem profetiza está pecando. Por quê? Porque quando Cristo veio, quando os discípulos de Neleiro, quem Cristo é, ele disse, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro respondeu isso, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu já falei isso nos vídeos passados. Jesus está dizendo assim, olha, a partir de agora, não há necessidade de ninguém mais profetizar para vocês, porque eu sou o sumo, eu sou o profeta. Eu sou o seu sumo sacerdote, eu sou o seu rei, eu sou o seu profeta. Então, você agora acredita em quem? Muitas pessoas confundem o Antigo Testamento com o Novo Testamento. No Antigo Testamento, se fazia necessário ter um profeta para falar no nome de Deus. No Antigo Testamento, havia uma tenda que tinha três divisões que faria necessário ter um sumo sacerdote e sacerdotes para ajudar as pessoas a ser perdoadas dos seus pecados, porque eles eram os intermediários. Mas quando chegou Jesus, o Cristo, acabou tudo isso. Isso acabou. A tenda, o tabernáculo, agora que tinha três divisões, foi substituída por ser humano. Você que é o tabernáculo de Deus, você que é a morada de Deus. E Deus está morando aonde? Em cada indivíduo, em cada coração. Então, você voluntariamente, você não precisa de homem para chegar diante de Deus. Você não precisa de outra pessoa para levar a sua fé a Deus, porque você diretamente tem acesso a Ele. Porque você agora é essa morada de Deus, você é esse templo de Deus, você é esse tabernáculo de Deus que foi rasgado de alto a baixo para dar acesso a qualquer pessoa. Quando Jesus morreu, Ele fez isso. Ele desmanchou, Ele destruiu, destronou, Ele acabou com os tabernáculos. Na verdade, o tabernáculo já tinha acabado há muito tempo. Se você estudar a Bíblia, você vai saber que Deus pediu Moisés para criar o tabernáculo, as três divisões ali, o pátio, o santo e o santo do santo, para iniciar a liturgia, o culto. Depois disso, veio Davi, ele quis fazer um templo, Deus não o deixou, mas Salomão foi o construtor do templo. Depois desse Salomão construir o templo, foi a glória de Deus ali, Deus destruiu esse templo, esse templo foi destruído. Depois que esse templo foi destruído, foi feito um outro templo chamado Templo do Gerabobel, mas foi destruído também. E esse templo acabou, então o que acabou, pastor Márcio Fernandes? Olha, acabou as tendas. Quando alguém fala assim, ó, entra no santo do santo, você não precisa entrar, porque você é essa pessoa que é a morada de Deus, onde Deus está agora. Então eu vou entrar onde? Eu não preciso entrar em lugar nenhum. Ah, entra no santo do santo, que é o melhor lugar. Melhor lugar como? Não existe mais. Não existe mais templo. Deus não quer mais. O homem quer o templo do Espírito Santo. Quando você fala, nós falamos assim, de igreja, de templo, de quatro paredes, é um lugar onde vai reunir os irmãos. Aí não tem poder nenhum ali. E nem quem estão ali tem poder algum. Seja ele quem for. Seja a pessoa que for. Não tem poder algum. Porque quem tem, quem é a pessoa central ali, é Jesus Cristo. Alguém vai dizer pra mim, é, pastor, mas é Jesus, disse lá, Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto, sejais aí, vestido de poder. E ser-me ex-testemunha. Então a questão, esse poder, era o quê? Era a capacidade de receber agora um novo tempo na tua vida. Então antes, antes de Jesus morrer, já tinha acontecido o tabernáculo, já tinha acontecido, acabou o tabernáculo, depois apareceu o templo de Salomão, o templo de Jerusalém, acabou o templo, e as pessoas ainda estavam procurando a querer construir templos. Aí o que Deus fez? Deus disse assim, olha, esse templo vai cair. Em três dias cai e acaba. O que eu quero dizer é que a partir de agora, eu não faço mais morada em templo de mãos humanas. O que eu vou entrar agora é no coração dos homens. Então você vai ter fé em quê? Que você agora é esse templo de Deus, e que Deus está em você, e em você, você tem tranquilidade mesmo que as coisas aparentemente, ou de verdade, ou de fato, não estão boas para você. Você tem paz no meio das turbulências. Você tem tranquilidade, porque você agora tem Deus, você pode falar com Deus, você pode encontrar com Deus, você está com Deus, Deus está próximo de você, Deus quer entrar em você, se ainda não entrou. Deus quer fazer morada em você, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele passa a habitar em você. Então Ele está todos os dias, eis que eu estou convosco, todos os dias até a consumação do século. Quando Jesus disse, eis que eu estou com vocês, todos os dias até a consumação do século, Ele está dizendo que estava na igreja. Aí eu estou indo à igreja, Jesus está lá, não, está em mim, aonde eu estou, Ele está. Porque eu sou o tabernáculo de Deus, eu sou a morada de Deus. Então eu tenho fé em quê? Eu tenho fé que agora eu sou a morada de Deus, e Deus mora dentro de mim. E se Ele não mora dentro de mim, eu sei que um Deus existe, que o Cristo, ou Cristo, é o Filho do Deus vivo, e Ele pode entrar em mim, e Ele entrando em mim, se Ele quiser arrancar todo o mal, a partir do momento que Ele quiser tirar toda a turbulência, a partir do momento que Ele quer acalmar o mar, Ele vai acalmar. Então o que é fé? Fé é você, mesmo que as ondas estão bravias, mesmo que o mar está revolto, você consegue descansar, você consegue ter paz. Mesmo que todos dizem que, mesmo que você mesmo está dizendo, olha, está tudo ruim para o meu lado, eu estou cheio de problemas, cheio de doenças, mas você sabe que aquele que habita em você, ou quer habitar em você, porque você é o templo do Espírito Santo, a qualquer hora Ele pode apaziguar isso, a qualquer hora Ele pode acabar com isso, com esse problema, com essa dificuldade que você tem. Então você descansa, e você tem fé em Cristo, que pode descansar nele. Uma coisa é certa, quando você tem esse Cristo dentro de você, tabernaculando com você, você sabe o que eu posso dizer com você com toda a segurança? A doença é de menos. O câncer é de menos. A AIDS é de menos. Enfim, qualquer outro problema é de menos. Por que é de menos? Porque aquele que é Criador está dentro de mim. Se Ele quiser, Ele pode tirar tudo isso. Ele pode acabar com tudo isso. Então eu posso deitar no meu barco, tranquilo, quando as ondas estão bravia. Eu posso dormir em paz, mesmo estando cheio de problemas. Porque a minha fé está dizendo que é Jesus Cristo, que Ele é o Criador. Eu sou a criatura. Inclusive, Ele conhece melhor do que eu, esses problemas que eu tenho. Essa doença que eu tenho. Ou essa dificuldade que eu tenho. Ou esse problema que eu tenho. Então ter fé é isso aí. É você acreditar nisso. Onde Jesus disse, né? Vos será possível, né? Ele disse, olha, é o versículo 20. E Ele lhe disse, por causa da vossa pequena fé, pois em verdade vos digo que se tivesse fé, do tamanho de um grão de mostarda direis a este monte, passa daqui para lá e Ele passará e nada vos será impossível. Nada vai ser impossível, porque para Deus nada é impossível. Para você tudo é possível. Para você, você não tem condições de dizer, ah, eu posso fazer qualquer coisa. Não, quem pode fazer qualquer coisa? O que não está limitado às coisas é o próprio Deus. Então você crer nesse Deus, no Deus do impossível, e que Ele pode fazer tudo isso. Então é esta palavra de fé que você precisa. O que eu quero garantir para você é o seguinte, não é o fim essa doença que está em você. Não é esse problema que você está na sua casa, na sua família, é o fim. Porque Jesus é que dá a palavra final. O que Jesus quer que eu e você saiba, que nós saibamos, é que Ele é o Senhor do Universo. Ele é Criador. Ele é Deus. E Ele pode, se quiser, fazer o impossível na sua vida. Basta você falar, eu creio em Jesus Cristo. E que você tenha paz, paz, nesse problema que você está passando. Continuar acreditando nesse Deus. Continuar servindo esse Deus. Continuar andando com esse Deus. Você não desespera. Você não entra em desespero. Você não vai querer se matar. Você não vai querer se suicidar. Porque tem muitas pessoas que estão fazendo isso. Tem muitas pessoas que quando dizem assim, ah, eu creio em Jesus Cristo, eu estou. Bom, então agora eu vou parar de tomar o remédio. Você está se matando. Você está se suicidando. Aos poucos. Não são os remédios ou a doença que é o problema. O problema é você acreditar, ter fé que Jesus está em você. Ele está habitando em você. Ou Ele está aberto, ou Ele está pronto para habitar em você. Porque mesmo que há as tribulações, os montes, as dificuldades, você é capaz, no meio de tudo isso, você falar assim, dormir tranquilo, você ter paz, você mostrar serenidade. E alguém vai perguntar, por que você está assim tão tranquilo? Aí você vai falar, porque eu tenho um Deus que tabernácula comigo. Ou seja, Ele está tabernáculando comigo. Ele está morando dentro de mim. E esse Deus que eu creio, que eu tenho fé, Ele pode fazer quando quiser ou Ele não pode fazer. Mas a minha confiança não está no que Ele vai fazer. A minha confiança está no que Ele é. O que Ele é. Não o que Ele pode fazer. A minha confiança está no que Ele é. Não no que Ele pode fazer. Eu não estou confiando em Deus para que Ele faça. Eu estou confiando em Deus porque Ele é Deus. Então a minha fé está porque Ele é Deus. E como Deus, nada é impossível para Ele. Eu deixo essa palavra para você. Que você medite, pegue exemplo aqui de Hebreus capítulo 11, leia ali. Você vai ver que está sempre Deus, a pessoa central Deus. E que você entenda que Satanás está querendo te enganar. Através de pessoas dizendo, olha, Deus mandou te dizer que vai acontecer isso. Deus não está mandando nada. Porque Deus não manda recado. Deus não é fofoqueiro. Deus pode falar com você diretamente. Deus não precisa de mim. Não precisa de mais outra pessoa para falar com você. Porque Ele mora dentro de você. Ou Ele quer morar dentro de você. Ele quer ter acesso a você direto. Ele não precisa mandar recadinho. Quem manda recado é fofoqueiro. Cuidado com isso. Quando alguém fala, Deus mandou um recado para você. Você fala, não preciso de recado. Porque Deus não é disso. Eu acredito nisso. Você está na escola de discípulos. Aqui você aprende um pouco mais. Até a próxima.